Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, canal que mais cresce no Brasil. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai bater um papo e vai dar uma olhada nas mudanças que a Insomni, junto com a Sony, estão prometendo para o Spider-Man remasterizado do poderoso PS5. A empresa fez algumas mudanças controversas, como por exemplo, mudar o modelo que dá vida, que dá a face ao personagem do Peter Parker, o que acabou desagradando muita gente. E eu ainda não vi esse vídeo, vi apenas uma foto lá que trocaram a Lanzoca pelo Carpenedo. Mas a gente vai dar uma olhada nesse vídeo, vai dar uma olhada também no Spider-Man rodando em 60 quadros, que eu vi um pedacinho do vídeo e falei, pô maneiro, vamos ver como é que ficou, não vi o completo também. E também vão aproveitar para revisar aquele vídeo que apareceu lá em algum evento da mídia sonista, que era o Miles Morales lá na hora da briga e tal, que eu capturei algumas coisas ali e falei, ó, esse jogo tá meio estranho. Esse jogo tá meio estranho. Então a gente vai bater um papo sobre o Spider-Man remasterizado do poderoso PS5 no vídeo de hoje. Vamos lá. Antes disso, se inscreve no canal, se você não é inscrito. Dá uma olhada nos patrocinadores nos links da descrição. Lá na Twitch, hoje é o nosso sorteio do gabinete RioToro, CR1288TG, gabinete no valor de R$ 1.000,00 na terabyte. O gabinete é realmente muito bom. Todo mundo que for membro Prime vai estar participando. E o sorteio vai ser depois da live. A gente vai jogar um pouco o Horizon lá, voltar para a série do Horizon. E logo depois da live, a gente vai fazer o sorteio. E o sorteado tem uma semana para responder um sussurro ou meu ou dos moderadores. A gente vai entrar em contato e o cara tem que responder. O cara tem que acompanhar as lives também. Não precisa estar participando da live de hoje, mas precisa acompanhar. Então eu tenho uma semana para responder o sussurro. E o nosso próximo sorteio já tá aqui na minha mão, ó. É o Ryzen 1700 Pro. Então se você virar Prime hoje, você já vai estar participando também desse sorteio aqui. Que vai acontecer no dia 1º de novembro. Então pessoal, delas as informações. Vamos lá dar uma olhada no Amazing Spider-Man remasterizado para o poderoso PS5. O crack é igual ao João 1010. Só vem para roubar, matar e destruir. Fuge da craqueagem e compre de a sua licença o Windows original no site da GVG Mall. Links na descrição. Então vamos lá pessoal. Antes de a gente assistir os três vídeos do Spider-Man remasterizado para o poderoso PS5. Eu vou passar algumas informações para vocês sobre o lançamento desse jogo. Ele vai vir junto com o Spider-Man Miles Morales. Que sai no dia 19 de novembro. Provavelmente junto com o poderoso PS5. Quando o console estiver disponível, o jogo provavelmente vai estar disponível para quem comprou. E quem tem a versão do PS4, que comprou lá no lançamento, se eu não me engano, 2018, que foi o Spider-Man, não vai ter upgrade para essa versão. A gente sabe que a mediacionista está precisando de grana, que já saiu atrás na geração. Então os caras decidiram não dar mole nem para quem tem o jogo original. Vai ser um jogo remasterizado, vai ter 60 FPS, os ambientes foram remodelados, ray tracing, um novo céu, um novo clima. Não sei se vai ter mudança climática, que se eu não me engano não tinha. No Spider-Man, uma nova face do Peter Parker, trocaram o Alan Zoca pelo Carpinedo, áudio 3D do X, o load instantâneo e também o novo foto aí que o Grande BR aprova. Os jogos da PSN sofreram um aumento considerável aqui no Brasil. Pelo que eu li, falam aí de 50, 60 reais, é um aumento considerável, principalmente para a gente que é brasileiro. Eu sou um cara que sou a favor de aumentar um pouco o preço dos jogos. Nos Estados Unidos, não estou falando de conversão, eu sei que pagar 350 reais num jogo é absurdo, é absurdo. Mas isso não é um problema das empresas que estão desenvolvendo, é um problema do nosso país. E se os jogos fossem mais baratos aqui, ninguém entrar numa VPN lá e ia comprar o jogo aqui muito mais barato e as empresas tomariam prejuízo. Mas é complicado você ver jogos completamente ridículos, como aquele novo Avengers lá da Square, sendo vendido por 350 reais lá na PSN, não sei quanto é que está para o Xbox, não sei se está no Game Pass. Mas é simplesmente ridículo. Então, dadas as informações, vamos falar um pouquinho sobre o Spider-Man. O Spider-Man foi um jogo que eu gostei muito, foi um jogo que me surpreendeu positivamente, principalmente pela ambientação do jogo. Eu não esperava que o poderoso PS4 fosse capaz de ter uma cidade tão viva como é no Spider-Man. Para mim, falando de uma cidade moderna, é mais bonita que eu vi até hoje em todos os jogos. Para mim, é mais bem feita até hoje. Ainda é o Assassin's Creed e Unity, mas o Spider-Man é simplesmente sensacional. O jogo é realmente muito bom, a história bem maneira, bem amarrada, mesmo se tratando ali daqueles enredos bobos de filme de herói. E os personagens principais são realmente bem legais, né? Que é o Peter Parker, a Mary Jane e o Dr. Octarius. Agora, as DLCs do jogo eu achei horríveis. A DLC de combagem, de você... Eu não consegui jogar, tentei jogar a primeira, não consegui. Tentei jogar a segunda, não consegui. Você ia lá e vinha um milhão de personagens, um milhão de inimigos, humanos, né? Aí chegavam lá e você batia, 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 batia. Não parava de vir inimigo, não vi nenhum sentido naquilo ali. Parei de jogar. Pra mim o jogo morreu ali na história principal. E na história principal teve um personagem que pra mim foi o mais chato do jogo, que era o Miles Morales. Exatamente o Miles Morales. Tudo era hackeagem ali, aquelas porra de ficar fazendo hack. Aí o cara chega num lugar, tem um super sistema de segurança com um drone que eu não sei o que. Ele vai lá, pega o celular dele e faz hackeagem, hackeia tudo. Chato pra caralho, cara. E depois, já numa parada que acontece lá, você percebe que teria uma continuação do Spider-Man com o Miles Morales como um Homem-Aranha também. E eu achei aquilo ali bem tosco, né? Eu não conheço a história, não quero saber, tenho raiva de quem sabe, não gosto dessas porra de herói. Mas achei uma merda. E agora os caras decidiram lançar um jogo só com o Miles Morales. Então, vamos ver. Vamos ver se não vai ficar aparecendo mais uma DLC. Como foram as outras duas, que na minha opinião foram péssimas. Ou se vai ser um jogo realmente completo, né? Porque a gente viu aqui que os caras tiveram trabalho de mudar várias coisas no jogo. E será que eles tiveram tanto tempo assim pra dar atenção também pra história, pra tudo do Miles Morales? Bom, a gente sabe que a mídia sonista faz as coisas bem feitas, né? Mas é um personagem que eu não gostei. Mas sim, eu tô interessado no jogo. Quero dar uma olhada pra ver como ficou. Então, vamos lá. O primeiro vídeo que a gente vai dar uma olhada é justamente o vídeo onde a Insomaniac mostrou essa mudança que eles fizeram do personagem, do Peter Parker. O jogo tá com mais dislikes do que like no YouTube. O que mostra que as pessoas realmente não gostaram dessa mudança. E isso vai ser estranho, é claro, pra quem jogou o primeiro e pretende jogar a versão remasterizada. Que eu não sei porque cargas d'água. Ah, porque agora é 60 FPS. Não, você sempre falou que nunca ligou pra 60 FPS, cara. E agora tu vai querer jogar de novo, tá reclamando? Então, pro cara que não jogou, que vai comprar a versão Miles Morales, eu acho que não vai fazer tanta diferença, sim. Porque me parece que ficou interessante. Então, vamos dar uma olhada aqui. Olha o Dr. Octarius aí, Kajuru. Eles mudaram também a face e botaram o Kajuru, né? E você percebe também que eles só mudaram a cabeça, né? É Giodai, né? Meu corpo, minha cabeça. Porque esse corpinho assim com esse peitinho pra frente era o corpo do Peter Parker mesmo, do outro. Então mudaram a cabeça. Ficou bem feito, né? Todos os personagens tinham expressão facial muito maneira, muito bem feita, né? Coisa que a gente não vê em outros jogos. Parece que só os jogos da Sony hoje em dia investem nesse tipo de coisa. E também a Rockstar, né? Eu acredito que não seja um problema pra quem... Pra quem jogou... Pra quem não jogou, né? O anterior. O original. Então, beleza. Pra mim, ok. Aqui mostra o Alanzóquio e o Carpenedo, né? A diferença dos dois. Tudo bem. Eu não gostei porque eu joguei o primeiro, mas não acho que isso aqui é bobeira. Ficar reclamando. E daqui a pouco os caras vão lançar uma versão com os dois. O nego vai reclamar tanto que vai lançar a versão com os dois. Daqui a pouco vai lançar uma versão que pode botar mulher, o caralho. Então, vamos lá. Esse daqui é o Spider-Man em 60 quadros, né? Então, a Insomaniac e a Sony falaram de várias mudanças no jogo. A principal delas, na minha opinião, é os 60 quadros. Mas aqui você já vê, ó. Nuvens volumétricas. Você vê que o Draw Distance é absurdo, né? Você vê o reflexo dos prédios no mar. E você vê também o reflexo, tá vendo? Dois prédios, de outros prédios, na vidraça dos prédios, sem contar a definição do jogo, né? O jogo provavelmente está rodando em 1440p. Acredito eu. 1440p, 60. Mas pode ser que esteja 4K. 60 também, como se trata da versão... Dessa versão remasterizada, né? Vamos lá. Bem maneiro. Faz muita diferença, 60 quadros, cara. Muito diferente. Ele continua andando na parede dos outros sem ter peso nenhum, sem quebrar os vidros. Normal. E aí? Aqui que a gente vê o poder do SSD do Poderoso, né? Olha aqui, ó. Ó, filho, ó, ó, isso aqui, ó, é o SSD do Poderoso carregando, ó. Não tinha memória suficiente pra botar ali na memória de vídeo, ó. Começou a carregar aqui quando você foi chegando perto. Pra isso que serve o SSD de 9 GB por segundo. Bom, tá bem maneiro, né? A definição... A definição da imagem. Ali você vê um problema já de enisotrópico. Né? Aqui é o pecismo, é o pecismo. Para com o pecismo aqui, enisotrópico aqui. Enisotrópico 4X, né? É uma foda, né? Ó, aqui, ó. Aqui também. Mas realmente tá... Tá muito maneiro, né? Pro cara que... Pô, pro cara que tá vindo do PC, cara. Ou do Xbox. Que não jogou essas porra. Cara, jogar essa versão aqui remasterizada. 60 quadros, bonitão. Botar na televisão 4K ali, filho. Desligar do mundo, ó. O jogo é maneiro pra caralho. A história original, ó. A DLC é uma merda. É um jogo DLC. E, ó. Presta atenção... Nessa andada. Pra gente comparar com o próximo vídeo. Essa andada. Essa andada. Essa andada que me fez estranhar... O outro jogo. Eu reclamei bastante dessa andada aqui. No... Vamos ver até qual é o tempo aqui, né? Já no final. Vou até deixar aqui. Pra gente comparar lá com o Marius Morales. Eu reclamei bastante dessa andada no jogo, né? Que é aquela andada dele no combate. Ele fica meio... Meio lentão, assim. E o pessoal fala... Não, Baltar. É pra você apertar o L1. Pra ele voar no cara. Eu sei lá. Beleza. Mas é uma andada estranha. Não gostei dessa andada aqui. E é justamente ela que me fez perceber que parece ser o mesmo modelo do personagem. Tipo assim, ah... Tem o Peter Parker e tem o Marius Morales. Tem dois bonecos diferentes, né? O cara se mexe diferente. Caralho. Aí quando viram o Spider-Man é a mesma coisa. Né? Usaram o mesmo modelo com os mesmos movimentos. Ah, tem golpes novos. Novas combagens. O caralho. Mas aquilo ali me soou estranhíssimo. A gente vai ver. No Spider-Man... Caralho. Aí é... Quando mostra esses personagens aí que o caralho... Que os caras do Xbox treme, né? Cara. Pre-Station. Vamos lá. Insomaniac. Gens. Não, nada de Marvel, cara. Marvel não. Puta que o pariu. Nada de Marvel. Nada de Marvel. Pula. Vamos lá. Aí aqui a gente já tem o Marius Morales. Uma coisa que eu acho interessante de falar... É que no... No jogo do Spider-Man... Quando você vê a ficha dos personagens... Você consegue ver a altura deles. E eu não lembro, mas eu acho que o Miles era menor do que o Peter Parker. Pelo menos naquela cena do... Do... Velório... O Peter Parker me parecia bem maior... Que o Miles. Ou seja, quando você virasse o Spider-Man... Você tinha que ser um Spider-Man um pouco menor. Eu não sei. E o Peter Parker, ele não era nem tão grande assim. Tinha 1,77m... No jogo. Então... Bom... Eu não sei se o Miles Morales também tinha 1,77m. Pode ser, né? Ah, não. Eles são o mesmo tamanho, cara. A roupa era a mesma que eles usavam. E aqui ele parece... Pelo tamanho dele ali com o outro maluco. Eu não sei. Vai ver que é a mesma coisa. Essa versão aqui... Embora esteja aqui. Gameplay e PS5. Dá pra gente ver que o jogo tá rodando em 30 quadros. E que o Ray Tracer aqui não é Ray Tracer. É Ray Faye. Então essa versão... Não é do PS5. Acredito eu. Eu acho que a do PS5 vai rodar... Ou em 4K30. Ou... Sei lá. Talvez 4K60. 50.000 com a 50%. Ah, foda-se. Essa aqui parece a versão do PS4. E tá muito justa, né? Tá muito justa. Realmente muito bonito. O jogo original também tem algumas partes. Principalmente na parte da festa. Que era incrível, cara. Era muito maneiro. E eu lembro que fazendo as lives aqui... Eu parei lá na festa. A gente ficou ouvindo a música. A música ia ficar rolando, maluco. Não, cara. Oi, nada. Começa a falar no vídeo. Não vai estragar meu vídeo não, cara. Então vamos lá. A gente vai pra parte da combagem, né? A gente já viu que foram adicionados... Os inimigos rosas também, né? Pra poder... Pra poder... Se adequar ao mundo de hoje, atual, né? Dois anos depois. Não tinha coisas tão rosas assim, né? Dois anos atrás. Depois do Fortnite... Tudo começou a ficar rosa. A gente já vê os inimigos rosas. Padrão. E agora vai começar a sessão... Combagem. Que até engana muito bem. Tá muito bem feito. 6G, combagem. Novos golpes. Marcou no boneco da andadinha. Tu vai ver quem tem aqui, entendeu? O maluco, ele é uma mistura de octares com a mega head. A gente viu esse trailer aqui... Em alguma live da media sonista. Vamos lá. Maior. Se recupera. Eu não sei se... Tipo assim, se... Se você é um cara de 1 metro e 90. Se o The Rock vira o Spider-Man, por exemplo. Se ele vai ficar desse jeito assim, magrinho, com corpundinha. Tipo quando o cara veste a roupa do Venom, que ele fez no mostrão. É... Espeito de língua. Porque o cara virou uma lagartixa também. Essa porra não era, né? Parece uma lagartixa. Mas o Spider-Man sempre foi assim. Aí eu pensava assim, não. Isso é uma característica do Peter Parker, né? Aí os caras botam o outro Spider-Man. E o cara vira lagartixa. Virou baratão, né? Virou... O cara vira o baratão igual o... O Peter Parker. Então vamos lá, vamos ver quando ele vai dar a andada. Aí eles cortaram, olha. O boneco ficou parado assim, que ele vai andar na porta. Essa porra pra ninguém perceber que é o mesmo. Mas aí teve uma hora ali que eles deram um mole e eu peguei. Acho que até agora. Olha aí. E aí, Subi? O que vocês me dizem disso? É a minha irmã andada ou não é? É a minha irmã andada? Ou não é, subarada? Volta aqui, ó. É a mesma ou não é a mesma, Subi? Olha aí, Subi. É a mesma? Ou não é a mesma? Mas, Baltar, você é chato pra caralho, Baltar. Não é pra você ficar prestando atenção nessas coisas. Porra, mas, cara, você vai recriar uma história inteira, completa, caralho, com outro personagem. Pô, você vai dar mole nisso, cara. Você vai dar mole nisso. Você vai usar... E quando ele estiver andando na rua, vai ser o mesmo movimento? Também isso não foi mostrado até agora. Porque o meu receio com o Miles Morales é a mesma coisa. É a mesma coisa. Ó. O meu receio com o Miles Morales é ser uma DLC merda. Cheio de combagem, igual eram as outras. Rosa. Esse é o meu medo com o Miles Morales. Pode ser que... Ah, Baltar, uma história... Se for uma história nova, que te prenda... Mas o personagem já era chato pra caralho. No original, ali, o personagem já era chatíssimo. Ficava hackeando, as paradas. Chato. Ficava achando que o Peter Pak era o irmãozão dele. Não gostei. Mas pode ser que seja maneiro. E pra mim isso aqui não adianta nada. Faz animação pra caralho, não sei o que. Quando você tá andando na rua... Tá pulando lá com a tua teia de aranha... É a mesma coisa. É o baratão. Então, pessoal. Eu quero que vocês deixem aí... Nos comentários. O que vocês estão esperando do Miles Morales. Se essas reclamações que eu fiz... Vocês concordam. Não acredito que a maioria não, né? Vocês caras gostam de porra cegamente. O jogo original é sensacional. Eu quero ver esse. Quero jogar. O Miles Morales também. Mas... Tô com o pé atrás... Com muitas coisas. Em relação a muitas coisas. Então, não se esquece de se inscrever no canal aqui. A cada mil pessoas não inscritas. Oito. Só oito pessoas se inscrevem no canal. Foda-se. Mas... Se você quiser se inscrever. Se inscreva. Não esquece de me seguir lá na Twitch. Pra você acompanhar as lives. O foco do canal hoje é todo na Twitch. Arroba Loto Baltar. Hoje é o nosso sorteio do gabinete CR7, né? O RioTuro CR288PG. Da... Que custa mil reais aí. Na terabaix. É um sorteio bem maneiro. O gabinete tá perfeito. Eu peguei pra fazer um projeto aqui no canal. Que não tem utilidade pra mim. Eu vou sortear o gabinete Full Tower. E também, quem... Quer entrar como Prime hoje, né? Pra participar do sorteio. Já vai... Tá participando também do sorteio do Ryzen. Que acontece no dia 1º de novembro. Ryzen 1700 Pro. O processador dos Pro Players. Então você fica preparado pra nova geração com oito núcleos. 16 threads. Então, pessoal. É isso aí. Coloca nos comentários aí o que vocês acharam do vídeo. Das minhas opiniões. Dê a opinião de vocês. Com muito respeito. Lembrando que você tem todo o direito de discordar de mim. Desde que seja bem longe daqui. Grande abraço. Tamo junto. E até a próxima.